Bom, agora eu vou começar a gravar de novo pra vocês, eu parei um pedacinho, fez aquela parada ali pessoal. Lembrando que isso eu vou ter que gravar mais pra vocês verem aí como é que funciona o desfile dia 7 de setembro de 2019 na cidade em Apiacá. O projeto chega agora com o Político de Itá também está presente aí, ó. Um presente. Aí está o secretário municipal, ó, o secretário municipal está ali. O secretário municipal, o tia Joaquim Miranda, ele está aí também, dá um presente aí. Olha está o senhor prefeito Fabrício. O senhor prefeito Fabrício está ali também. Preste, escolar, municipal, que a gente é feliz, está presente aí também, ele está ali também. Olha a silançada da fazinha feliz está ali, ó. Vocês podem ver, as professoras, é, banda, música, língua do dia 6 de julho. O senhor prefeito Fabrício está ali também, ó. Está tudo também. Vai, João, 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 vai, João. É, escola municipal, os gente assistindo pessoal ao curso, está aqui presente também. Está aí também, está aí também, escola municipal, gente, o tino fundamental, o santa fé também da roça, está aí também. Dá para vir lá para vocês então. É, eu já estou pregatado. Olha lá, está 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 lá, gente. É a escola, a mulher chefão, o santo fundamental, o churu, está logo ali atrás. Está logo ali atrás, tem que... Olha lá, a Silvona, olha lá, olha aquela nova Silvona, ela está lá talvez, eu entendo aquela pandeia que está por lá de trás ali. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Lembrando pessoal que eu vou começar a gravar direto aqui até ele chegar aqui neste ponto. Eu acho que é serviço de Deus, é isso mesmo. É uma serviço de vitalidade aí. E agora a Escola Municipal, Agência Fundamental, Valzi Monteiro de Barro, lá da Rural também. Também está ali a presença de professores de algum lugar. E agora a Escola Municipal de Ensino Fundamental, Maranhão de Luz de Áudio, onde estudo meus dois sobrinhos, minha sobrinha, infelizmente está ali presente. A galera está encantada. A galera está encantada. A galera está encantada. Ele não está presente aí. Olha os professores. Olha os professores! Olha os professores. Olha os professores ali. Agora, campo de Boa Vista, civil e festival feminino, que a P.A.K. realizou os sonhos das meninas aí, está aí o festival de Boa Vista, bem masculino e feminino, então também está com tese, e por último, por enquanto, a Escola Municipal de Ensino Fundamental com sucesso na zona rural, mais longe daqui, está aí também, está presente aí, e agora o mocoteiro, olha aí, o mocoteiro aí, olha aí, até o mocoteiro está desvistilando aí também, olha aí, e por último, é o Rogério, o pegóide, eu vou gritar. E aí E aí